Boas meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo. Ok, hoje vamos acompanhar uma história muito interessante há bom tempo que eu nos trago histórias do exército ou de... do exército em si. Hoje vamos trazer uma história muito incrível de um sniper brasileiro de nome Sargento Marco Antônio e o codinome dele era O Assombroso. Espero que você goste desse vídeo aqui. Deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona aqui o sininho da notificação para não perder vídeos aqui no canal. Mas sem mais delongas, vamos acompanhar essa linda história do Sargento Marco Antônio. Vamos ver aqui. O vídeo está no canal daqui. Sala de Guerra. Sala de Guerra, nós já falamos dos maiores snipers de diversos países. Mas hoje é o dia de você conhecer o maior sniper brasileiro. Ok. Bora lá. Sala de Guerra. Marco Antônio de Souza nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 1964. Fiquem preparados. Bora acompanhar essa história aí. Terceiro dos nove filhos do casal Jorge de Souza e Ramira Leôncio de Souza. Seu pai era zelador de uma unidade do Senac em Copacabana e era num diminuto cômodo naquelas instalações que a família residia. Seu pai, um homem criado no campo, ansiava por deixar a cidade com a família e após conseguir comprar um pequeno terreno às margens do quilômetro 32 da antiga rodovia Rio-São Paulo, ia para lá de bicicleta todos os fins de semana para construir sozinho a futura morada. Ao concluir a obra, o pequeno Marco Antônio mudou-se para lá com os pais e os irmãos. E naquela época, teve com o pai, que havia servido o exército como paraquedista, as primeiras lições de tiro com uma carabina de ar comprimido. Com sua casa às margens da rodovia, ele encantava se vendo passar as colunas de soldados que frequentemente marchavam naquela rota, ganhando diversas vezes rações dadas pelos militares para as crianças. Através dessas experiências, cresceu nele, ainda na infância, o desejo de se tornar um soldado e dali em diante, Marco Antônio nunca mais desistiria deste sonho. Seu pai, também um entusiasta da vida militar, manteve o filho numa exigente rotina de preparação física e esta acabou sendo a única disciplina que realmente capturava a atenção de Marco Antônio na escola. Apaixonado pela caça, ele projetava e construía os próprios estilingues, com os quais caçava pequenos animais na mata, até que seu irmão mais velho ganhou uma carabina de ar comprimido de presente do pai. Curioso com a falta de interesse do irmão pelo presente, ele tomava a carabina sempre que o irmão se afastava e com ela desenvolveu habilidades avançadas de tiro de precisão, sempre praticando e aprendendo sozinho e sua fama de exímio atirador já se espalhava por seu círculo de amizades. Foi dessa maneira que aos 18 anos ainda incompletos, em 30 de junho de 1982, Marco Antônio se apresentou à junta de alistamento militar na Baixada Fluminense e voltou sorridente para casa com o documento de alistamento em mãos. No dia 3 de fevereiro de 1983, o soldado Marco Antônio foi incorporado ao 25º Batalhão da lendária Brigada de Infantaria Paraquedista, sediada na Vila Militar, onde passou a servir no pelotão de apoio da 1ª Companhia de Fuzileiros Paraquedistas. Já na 1ª Instrução de Tiro Básico, sua invejável precisão chamou a atenção do sargento-instrutor, que então destacou-o para compor a equipe de pentátulo da unidade. Após a prática de salto da torre, Marco Antônio entrou pela primeira vez no compartimento de carga de um DHC-5 Búfalo, realizando com perícia os quatro saltos qualificatórios do seu treinamento básico, concluindo o estágio em 4 de maio e sendo declarado paraquedista militar número 38.327. Certo dia, de serviço no pátio do batalhão, Marco Antônio voltou seu olhar para cima, onde no corredor do segundo andar do pavilhão, uma curiosa figura chamou-lhe a atenção. Um oficial do exército, com o uniforme impecavelmente aprumado, apoiava-se no parapeito e em sua cabeça carregava um gorro preto com um distintivo em formato de caveira. O intrigado soldado então arguiu seu cabo sobre o significado daquele símbolo. O cabo sorriu com desdém, respondendo-lhe, Aquilo é algo que você nunca vai ser. Forças especiais. É só para sargento e oficial. Imperturbado pelo tom da resposta, Marco Antônio apenas guardou consigo aquele nome e a noção de que aquela força deveria ser onde apenas os melhores dos melhores conseguiriam ingressar. A curiosidade manteve-se firme em sua mente, mas ele não teve que esperar muito tempo para ser presenteado com uma oportunidade surpreendente. Após uma formatura, um capitão do Estado-Maior da Brigada anunciou à tropa no pátio que o Exército Brasileiro estava criando uma nova unidade de elite, o primeiro batalhão de forças especiais, e que naquele momento necessitava de cabos e soldados voluntários para integrar o seu primeiro contingente. Quero saber de onde vem esse nome aí, assombroso. Marco Antônio mal pôde conter a emoção que lhe correu pelas veias. Apesar dos exigentes requisitos listados, 80 voluntários se inscreveram para integrar o novo batalhão, e após uma dura seleção realizada pelo novo comando, apenas nove militares foram aprovados, entre eles o soldado Marco Antônio. Em 23 de janeiro de 1984, os oficiais e sargentos que já compunham o destacamento de forças especiais iniciaram o árduo programa de treinamento para ser um novo contingente, colocando os soldados num ciclo de desafios nunca antes visto na história militar brasileira. E após três meses, apenas os que resistiram às provações puderam ser chamados de tropa de ações de comandos. O soldado Marco Antônio se apoiou então no conhecimento do subtenente Deus Dedit Cortes, um exímio atirador, absorvendo seus conhecimentos com alto grau de dedicação, tornando-se um especialista no tiro de precisão, indivíduo conhecido no exterior como sniper, e que dentro do exército brasileiro recebe a designação caçador. A partir de 1987, quando foi promovido a cabo, por quatro anos consecutivos, Marco Antônio foi o melhor atirador da brigada, recebendo várias menções elogiosas nos despachos da unidade. E em 1988, passou a ser orientado pelo então tenente Roberto Criscoli, outro campeão de tiro de precisão que teria longa carreira nas Forças Especiais. Num período em que a doutrina do Batalhão de Forças Especiais ainda estava em desenvolvimento, a unidade recebeu um novo comandante, o tenente-coronel Álvaro Pinheiro, que promoveria uma verdadeira revolução nos métodos e práticas dos comandos brasileiros. No começo de 1989, o coronel Álvaro implementou a pista de combate em localidade, uma área urbana de treinamento que passou a capacitar os comandos brasileiros em operações de contraterrorismo. E Marco Antônio realizou lá diversas demonstrações para delegações estrangeiras e nacionais. Naquele mesmo ano, chegou para a avaliação um lote de fuzis alemães Hecklerung Korps G1 no calibre 7.62. E o cabo Marco Antônio foi um dos primeiros a receber um exemplar para testes. No começo, eu atirava com munição M1 da CBC. Mas aí começou a aparecer a munição finlandesa Lapua, que era destinada às competições de tiro que eu participava. Eu então solicitei autorização e comecei a separar munição para testar a performance do PSG-1. Eu ia para o stand e praticava todo tipo de tiro. Múltiplos alvos em distâncias variadas, tiro de incapacitação contra terror, tiro no T fatal e também o tiro contra alvos em movimento até 200 metros. Caraca! Um dispositivo em roldanas que eu mesmo projetei. Além do stand de tiro do batalhão, Marco Antônio também passou a praticar no campo de instrução de Jericenó, onde conseguia fazer tiros precisos em alvos a até 600 metros. Em 1991, ele conseguiu com um amigo uma cópia do manual de snipers dos fuzileiros navais dos Estados Unidos e, apesar das dificuldades com o inglês, destrinchou o livro e absorveu o máximo de informações. No ano seguinte, Marco Antônio foi designado para o destacamento operacional de forças especiais que proveu segurança para a Conferência Eco 92, realizada no Rio de Janeiro e, em 1995, foi transferido para o destacamento contra terror do batalhão. A partir de 1998, Marco Antônio passou a atuar como instrutor das novas turmas de comandos e forças especiais, passando adiante o conhecimento que, por muitas vezes, havia sido desenvolvido por ele próprio. Naquele ponto da sua carreira militar, o cabo Marco Antônio poderia ter apenas ficado conhecido como um memorável instrutor de comandos, mas o destino reservava uma grande mudança em sua trajetória, fruto de eventos que aconteciam bem longe dali. A República Caribenha do Haiti é o estado mais pobre das Américas e, em 2000, passou por um controverso processo eleitoral que deu a vitória a Jean-Bertrand Aristide, um ex-sacerdote católico que já havia sido presidente no começo dos anos 90, tendo sido derrubado por um golpe de Estado. Aristide assumiu o cargo em 2001, mas, ao mesmo tempo, facções rivais políticas armaram um grupo miliciano que começou a assassinar membros do governo por todo o país, gerando uma crescente instabilidade que o presidente não soube contrapor. Nos anos seguintes, uma virtual guerra civil ensejou-se no Haiti, com várias cidades caindo sob controle da oposição, até que, em fevereiro de 2004, os rebeldes apossaram-se da capital Port-au-Prince, ou Porto-Príncipe, e, na noite de 28 de fevereiro, Jean-Bertrand Aristide foi evacuado do país no avião americano, ainda em circunstâncias polêmicas. Saques e violência tomaram conta da capital, e a total desordem no país tornou-se uma ameaça regional reconhecida pela Organização das Nações Unidas, cujo Conselho de Segurança aprovou, em 30 de abril daquele ano, a Resolução 1542, que criava a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou MINUSTA. A missão deveria contar com um grande contingente militar para atuar como força policial no país, com o objetivo de restaurar a ordem no que efetivamente havia se transformado numa zona de guerra, em que numerosas gangues disputavam o controle de Porto-Príncipe praticando atos de extrema violência contra a população. Com os Estados Unidos militarmente envolvidos em duas guerras simultâneas no Iraque e no Afeganistão, a tarefa de chefiar o componente militar coube a segunda maior potência militar do continente, o Brasil. O primeiro contingente brasileiro chegou ao Haiti em setembro e iniciou ações de estabilização de Porto-Príncipe, atingindo sucesso em distritos problemáticos como Bel-Air e Cité Militaire. Um outro setor problemático, contudo, permaneceria como uma inexpugnável fortaleza de grupos de bandidos armados. O distrito costeiro de Cité Soleil, ou Cidade do Sol, que abrigava 250 mil pessoas em ambiente de extrema pobreza, era o reduto de violentas gangues criminosas alimentadas com armamento pesado, que usavam a caótica estrutura urbana do local, composta de becos e vielas, para tornar impossível o controle pelos capacetes azuis. Controlando a criminalidade em Cité Soleil estava Yvenst Kotojin, de apenas 21 anos de idade, que desde 2004 vinha praticando uma série de assassinatos e sequestros pela cidade, aterrorizando a população de Porto-Príncipe. Dois soldados jordanianos já haviam sido mortos e vários outros feridos no local, e desta forma, o comando da missão decidiu empregar o batalhão brasileiro para pacificar de vez Cité Soleil. Em 18 de julho de 2006, Marco Antônio, promovido a terceiro sargento dois anos antes, teve o nome incluído no contingente do destacamento de Operações de Paz, o componente de 24 comandos que integraria o sexto contingente brasileiro, conhecido como Força Jauru, que seguiria para o Haiti em dezembro. Já aos 42 anos de idade, um veterano em meio ao jovem contingente do destacamento, ele se apresentou para o serviço no novo QG das Forças Especiais em Goiânia. Eu me apresentei no corpo da guarda, mostrando meu documento e dizendo que iria integrar o DOPAS. Eles se olharam com uma cara meio incrédula e muitos ficaram reticentes quanto à minha presença lá. Eu sabia que tinha que fazer o meu melhor para gerar confiança nos companheiros. Então eu fiz todo o adestramento sempre carregando equipamento com colete, capacete, mochila de assalto, cantil, munição, tudo. Só tirava o equipamento na hora do almoço e do sono. Isso faz toda a diferença. Quando se chega na missão, nada te incomoda. No momento da escolha dos codinomes a serem usados no exterior, os comandos não tiveram dúvidas. O sargento Marco Antônio seria o Assombroso. Chegando ao ponto príncipe em 7 de dezembro, o DOPAS foi apresentado ao comandante do Batalhão Brasileiro, o Coronel de Forças Especiais, Cláudio Barroso Magno, que, por ser o comando mais antigo na missão, receberia o tradicional codinome Kid Preto. Contudo, para elevar o moral do DOPAS, Barroso Magno cedeu o codinome Kid Preto ao comandante do destacamento, ficando a partir daquele momento conhecido como Kid Bleu, ou azul em francês, uma referência à cor da ONU. Após realizar a regulagem do seu fuzil Hamilton M24 nas colinas ao norte de Porto Príncipe no dia 8, 10 dias depois, Marco Antônio recebeu a esperada ordem de ingressar em território inimigo. No dia 18, ele tomou parte num reconhecimento do setor de Bonnef-Dolhar, a nordeste de Cité Soleil, controlada pelo criminoso Pierre Belloni, de 27 anos de idade, conhecido autor de extorsões e sequestros pela cidade. Em 21 de dezembro, uma coluna de três blindados OT-64 Scotts da Força Uruguaia trafegando na região foi emboscada pelos homens de Belloni e após serem atacados por metralhadoras e fuzis AK-47, os uruguaios recuaram abandonando um dos veículos, com todo o seu arsenal caindo nas mãos dos bandidos, que posteriormente incendiaram o veículo. Como resposta, o coronel Quidblan ordenou a execução da Operação Natal Pacífico a ser realizada no dia seguinte. As forças especiais tomariam três pontos fortes ocupados por Belloni ao longo da importante Rota Soleil 9, com o objetivo de abrir espaço para o resgate do blindado. O time alfa do Dopaz tomaria uma posição chamada Casa Amarela, enquanto o time bravo, do qual Marco Antônio fazia parte, tomaria a Escola Evangélica. A equipe de comandos anfíbios da Marinha do Brasil completaria a ação tomando um terceiro edifício. O Dopaz deslocou-se na noite do dia 22 em dois blindados Z-11 Urutu, armados com metralhadora MAG, fuzis de assalto e lançadores de rojão AT-4, além dos fuzis Sniper. A equipe alfa foi a primeira a chegar, sob pesado fogo de AK-47, e com muita dificuldade saiu do blindado tentando derrubar a pesada porta da Casa Amarela com um Ariete, sem sucesso. Ao mesmo tempo, os comandos anfíbios receberam fogo de flanco em sua tentativa de arrombar o seu alvo. O segundo Urutu com a equipe bravo chegou ao local, respondendo ao fogo com a metralhadora da torre, tendo atrás de si de pé numa das escotilhas o sargento Marco Antônio, com um lançador AT-4 no ombro cujo sistema de mira noturna havia sido improvisado por ele. O assombroso então fez um disparo contra a força inimiga do outro lado da rua em frente à Casa Amarela, calando a posição e permitindo que os comandos invadissem o local. Com um novo lançador ele se virou e fez um segundo disparo desta vez contra a posição que alvejava os fuzileiros navais acertando em cheio o portão da casa que veio abaixo fazendo cessar o fogo dos atiradores. O time bravo então saiu do Urutu e Marco Antônio seguiu para uma posição no segundo andar que tinha diante de si uma fortaleza inimiga. Ao posicionar-se e examinar o campo de tiro com a luneta ele percebeu uma grande quantidade de atiradores cerca de 15 alvos diferentes. Com um raciocínio rápido instigado por anos de treinamento o sargento distinguiu um dos atiradores e puxou o gatilho calando-o para sempre. A ação se repetiu e Marco Antônio permaneceu firme mesmo quando o inimigo descobriu sua posição e cobriu a parede à sua frente com fogo. Na confusão ele também recebeu fogo amigo de uma metralhadora mas mesmo assim não abandonou o seu posto. Após horas de confronto o inimigo recuou dos arredores permitindo que os edifícios fossem permanentemente ocupados pela ONU e que o blindado uruguaio fosse recuperado. Com o sucesso da Operação Natal Pacífico a atenção do DOPAS voltou-se para a base jamaica a fortaleza usada por Evan June para controlar a Cité Soleil e para iniciar a quebra do seu perímetro de segurança foi escolhido como alvo um edifício de três andares conhecido como Casa Azul localizado a 350 metros da base jamaica e que dava visão desobstruída para a posição inimiga. Os comandos atacaram a Casa Azul às 4h30 da madrugada de 24 de janeiro aproximando-se sem serem avistados e ocupando o edifício sem dificuldade mas poucos minutos depois a estranha movimentação foi detectada e uma barragem de fogo irrompeu da base jamaica e edifícios ao redor. Assombroso e outros dois atiradores então subiram ao terraço e se abrigaram na caixa d'água do edifício passando a ocupar o ponto mais alto do campo de batalha derrubando alvos que disparavam de todos os lados contra a Casa Azul repentinamente um tiro de fuzil passou de raspão pela cabeça de um colega e instintivamente Marco Antônio tomou uma luneta Bushnell do observador e vasculhou o horizonte na direção do disparo. Foi quando escondido atrás de uma parede de tijolos perfurados ele localizou os olhos do atirador que logo em seguida foram acompanhados pela ponta brilhante do seu fuzil Assombroso conduziu então a mira do colega que operava um poderoso fuzil Barrett's .50 até um disparo preciso que eliminou o atirador que possivelmente se tratava do infame sniper apelidado Jean-Henri Pekedet responsável pela morte de vários soldados da ONU Os caçadores brasileiros mantiveram sua posição na caixa d'água durante todo o dia tendo hasteado lá a bandeira das forças especiais ato que gerou um urro de vibração de todo o contingente brasileiro acompanhando o combate Às 8 da manhã do dia 25 os comandos receberam ordens de retirar-se deixando a ocupação da Casa Azul sob cuidados dos soldados do 47º Batalhão de Infantaria de Coxim no Mato Grosso do Sul Mas o inimigo montou um pesado contra-ataque contra o edifício e às 18h30 do mesmo dia o Dopaz foi ordenado a retornar à Casa Azul Durante toda aquela noite o sargento assombroso novamente ocupou a caixa d'água e lá de cima com sua retícula iluminada eliminou os atiradores de June 1 a 1 com a incrível taxa de 100% de aproveitamento fazendo os milicianos acreditarem que algo sobrenatural agia contra eles Três dias depois agindo na retaguarda da base jamaica o Dopaz montou uma operação para eliminar a presença das gangues nos arredores de um posto de atendimento da ONU no centro de Citério Na madrugada de 28 de janeiro os comandos silenciosamente ocuparam uma igreja abandonada nas proximidades do posto e Marco Antônio se posicionou numa janela elevada sentado num balanço que ele havia projetado na manhã seguinte dois rutuzas agiram como isca e passaram na frente de forço respetando o fogo inimigo que foi imediatamente tentado pelos comandos cercadas em 360 graus as forças especiais brasileiras mantiveram o inimigo engajado durante todo o dia e nenhum miliciano conseguiu aproximar-se a menos de 100 metros da igreja tendo aparentemente eliminado todo o contingente receberam ordens de retrair ao entardecer mas então um atirador foi avistado na retaguarda da via de embarque dos comandos enquanto os blindados encostavam e a evacuação era iniciada Marco Antônio manteve-se posicionado pronto para detectar qualquer movimento do inimigo oculto em meio ao tenso momento em que o último colega deixava o prédio rumo ao veículo por uma fração de segundo ele viu o atirador mover seu fuzil e fulminou-lhe de imediato no começo de fevereiro a força de Evangene estava cercada no coração do distrito confinada nos quarteirões ao redor da base jamaica e o coronel Kid Blanc percebeu que chegar a hora do ataque final foi planejada a operação Jauru Sudamericana com o objetivo de tomar a escola nacional edifício de três andares localizado a 150 metros ao norte da base jamaica colocando o reduto inimigo sob alcance de fogo direto da infantaria brasileira na madrugada de 9 de fevereiro o Dopat se desloca para o alvo em quatro urutus tendo que fazer um desvio ao encontrar a rota principal bloqueada com a força avistada no caminho os comandos começam a receber fogo que é respondido pelas metralhadoras das torres dos blindados imediatamente após os veículos pararem de frente ao alvo o sargento assombroso desceu com um fuzil de assalto M4 e fulminou um atirador armado com o AK-47 sobre o muro da escola enquanto o Dopaz avançava para tomar os andares superiores a força brasileira recebeu a maior parede de fogo que já havia experimentado mas em pouco tempo completou a tomada do edifício abrindo o caminho para uma equipe uruguaia armada com um lançador de granadas 40 milímetros os caçadores brasileiros derrubaram diversos inimigos pela área enquanto os uruguaios mantinham um constante fogo de granadas contra os pontos fortes da base jamaica exaurindo a força contrária fazendo com que no meio daquela manhã Evan June pedisse por um cessar-fogo às 11h30 Kid Bled deu ordens para infiltrar a base jamaica e o contingente brasileiro avançou em urutus recebendo cobertura dos caçadores repentinamente o comboio foi alvejado por um único atirador com uma metralhadora instintivamente Marco Antônio localizou a origem dos disparos um atirador a 350 metros que ele calou com um único tiro certeiro o disparo preciso do assombroso concluiu a ação e a tropa brasileira ingressou na fortaleza inimiga onde encontrou uma grande quantidade de armas munição veículos e outros bens que foram confiscados ou destruídos com a destruição da base jamaica a resistência organizada em Cite Soleil foi dissipada e somente ações de pequenas gangues seguiram nos meses seguintes sendo eliminadas uma a uma pela força de pacificação a força Jauru havia atingido o objetivo de pacificar Cite Soleil e a tenacidade do sargento Marco Antônio havia sido fundamental para isso em 5 de junho de 2007 sua missão foi concluída e ele retornou ao Brasil mas dois anos depois receberia uma nova convocação para retornar ao Haiti com o 12º contingente numa missão que impactaria a sua história de forma bastante diferente desembarcando em Porto Príncipe em 11 de janeiro de 2010 no dia seguinte o sargento viu o Haiti ser sacudido por um devastador terremoto de magnitude 7 que virtualmente demoliu a capital e matou 160 mil pessoas incluindo 18 militares brasileiros no caótico cenário que se seguiu ao tremor o contingente brasileiro viu sua missão mudar de estabilização para a ajuda humanitária e numerosas pessoas foram resgatadas por soldados da ONU no dia 16 patrulhando uma movimentada rua em Bel Air Marco Antônio localizou sobre escombros uma mulher que pedia por socorro mais tarde identificada como Mimos Jean-Baptiste uma enfermeira tranquilizando-a ele permaneceu ao seu lado por 6 horas até que o resgate foi concluído e a vítima encaminhada ao hospital tendo todo o evento sido registrado pela imprensa brasileira o resgate e reconstrução foram as principais atividades dessa segunda missão que foi encerrada em 10 de agosto com seu retorno ao Brasil o maior sniper brasileiro retornou a função de instrutor de forças especiais passando para a reserva 3 anos depois em 8 de agosto de 2013 embora os números oficiais sobre o seu total de abates permaneçam ainda em sigilo na documentação do exército o sargento Marco Antônio é reconhecido como tendo de longe o maior escore pessoal entre os atiradores brasileiros tendo seu retrato com a inscrição 01 exposto no centro de instrução de caçadores de forças especiais marcando o lugar do assombroso no pódio da história militar brasileira gostou desse vídeo aí? cara claramente que eu gostei né nego teve uma história incrível mano incrível além de ser um sniper tipo foda foi um ser humano foda tá ligado imagina você ter que ajudar alguém e a vida demorasse seis horas você tá com a pessoa lá segurando a mão e dando aquela teu apoio emocional e tudo mais uma pessoa que você não conhece tudo mais então você precisa ser um ser humano muito foda pode ser o que lidar com isso é muita pressão na guerra tipo é muita pressão é bala cantando bomba pra lá e tudo pra lá eu sou sou consciente pensando na família e tudo mais então é meio que uma pressão enorme que você tipo acaba tomando atitudes geradas então você ter um 100% de aproveitamento como o cara disse lá que teve 100% de aproveitamento nesse na primeira missão que ele teve no Haiti na segunda missão infelizmente teve um terremoto e tudo mais acabou matando 160 mil pessoas mas o cara na mesma não foi lá pra matar uns idiotas lá mas acabou sendo o fundamental pra salvar a senhora lá a médica lá e tudo mais foi essencial pra missão em si pra dar certo então isso foi foda 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 acredito que ele até hoje esteja vivo e tem muita história pra contar os filhos tudo mais devem estar orgulhoso do que os feitos do pai fez mano tá ligado foda foi foda por exemplo minha mãe não me conta tanto as histórias do meu pai porque o meu pai foi um militar na mesma neirinho ela me conta as vezes quando tava com feeling então acabo tipo contando ou sabendo algumas histórias e tudo mais mas ok vou pedir vou falar pra minha mãe me contar umas histórias porque ela não me contava quase sempre ela mantém em sigilo essas histórias a razão pela qual eu me apaixono no mundo por esses conteúdos militares porque já vem de família essa parada meu avô era militar meu pai era militar eu também tentei ser mas chega deixa o like aí subscreva-se no canal assina aquele sininho da notificação pra não perder vídeo aqui no canal da Jota Nara com mais um vídeo pra vocês estamos juntos é nós tá calor mano tá bater uns 37 graus agora tô suado ih bebam água